Música Olá amigos, estou trazendo para vocês aqui mais uma pasta de ritmos Do ritmo 100% Amado Batista Para a linha de teclado Cássio Essa pasta, na verdade, eu já tinha essas duas pastas Para os teclados Yamaha Então a gente uniu as duas pastas e fez uma só E todos eles adaptados para a linha Cássio A gente fez uma conversão desses ritmos e funcionou muito bem Uma conversão bem trabalhada Ficaram com a mesma qualidade do Yamaha Perfeito, ficou ótimo mesmo Então as duas, quem já conhece essas pastas de ritmo Que a gente tem do Amado Batista Para a linha e a Yamaha são as mesmas Mas agora para a linha dos teclados Cássio Ficou muito show Uma pasta que vem com 50 ritmos Você vai poder tocar várias músicas Se você quiser o nome, inclusive o nome das músicas Que vem nessa pasta, você pode solicitar a lista Com o nome Todos os ritmos vêm com o nome E claro que a música que tem o nome de um ritmo De uma música não vai servir para tocar só aquela música Você pode alterar o tempo e tocar várias músicas O Amado Batista tem muitos ritmos que são parecidos Aumentando e diminuindo o tempo Você consegue chegar, fazer vários ritmos Então com esse pacote você pode tocar todas as músicas do Amado Batista Com certeza É um pacotão bem legal que a gente fez 100% Amado Batista Essa união aí de duas pastas ficou muito show Com um pacote legal E você pode adquirir com a gente Tá bom? Esses ritmos eles vêm a maioria com introdução Mas eu não vou... A introdução é um extra que vai junto A gente não vende as introduções A gente vende os ritmos Mas a introdução tem bastante ritmos com introdução Se você quiser usar, você pode usar Se não quiser, você pode usar o ritmo normalmente Como qualquer outro ritmo normal As pessoas ficam com dúvida Ah, será que eu tenho que usar a introdução? Eu não quero, eu quero tocar mesmo Então não tem problema nenhum Se você não quer usar a introdução que está no ritmo Você pode descartar É só não apertar o botão da introdução ali E vai ser um ritmo normal Você vai usar tranquilamente Tá bom? Mas então está aí, né? Está aí esse pacote que saiu legal aí para a linha Cássio, né? Funciona em todos os teclados da linha Cássio Que aceita o ritmo Você pode colocar, né? Que a gente tem adaptado para todos os modelos aí Ok? Então agora vamos à demonstração aí De uns ritmos Para você ver a qualidade dos ritmos Ver a molhada aí Não vou demonstrar todos Que é muito ritmo, né? Mas pelo menos alguns Para você poder ver a qualidade certinho aí Beleza? Então vou começar aqui mostrando A primeira A primeira música com introdução Depois as outras Eu não vou mostrar todas as introduções Porque fica muito extenso o vídeo Então eu vou mostrar O sistema aqui é a primeira As outras são também A primeira aqui O Ceresteiro das Noites Tem introdução, né? E assim você pode usar Todas elas que tiver Introdução você pode usar da mesma forma, né? Então O ritmo é normal Você pode fazer a introdução Se você quiser Normal Senão você pode usar a introdução Que já está programado, né? Isso você é que ele vai definir, né? Caso você não queira usar a introdução Ótimo Não tem problema nenhum Né? Você pode usar o ritmo normal, tá? Até claro Sempre tocando ao vivo É sempre muito melhor Do que fazer Usar a introdução do teclado Porque ao vivo é ao vivo Você faz como você quiser Se quiser fazer um enfeite No meio você faz Mas enfim Tem essa opção da introdução junto Então foi lá A introdução normal junto Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor E assim vai, né? E se for fazer Enfim, né? Folha seca E assim vai, né? Ela chega tão meiga e tão bela Pusta as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E assim vai, né? E assim vai, né? Ao te ver pela primeira vez Rosto que beijei Corpo que abracei Olhos de fazer sonhar Eu não esqueço Da primeira vez que eu te vi Da primeira vez que eu te vi Enfim, né? Enfim, são vários aqui São 50 ritmos E você pode, né? E você pode tocar no teu teclado Ok? Então essa foi a demonstração Dos ritmos 100% Amado Batista Pacote especial aí Com 50 ritmos, né? Pra você conhecer um pouquinho Os, a qualidade Os, a qualidade dos ritmos Que vem desse pacote Ok, gente? E aí E aí E aí E aí E aí